Graça e paz, meus irmãos queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos aqui hoje na roça, como vocês podem ver aí, ó. Eu tô aqui, tem hortinha, tem um galinheiro, tem os porquinhos ali. E aqui é um lugar maravilhoso, né? De uma amiga nossa, a Bia e a mãe dela, né? A dona Lindal, o senhor Norberto. São amigos de muitos anos, né? Amigos aí, desde quando eu e o Flávio namorávamos, né? Eles conhecem o Flávio antes de eu mesmo conhecer. Aí depois a gente começou a namorar, nos casamos e a amizade continuou aí pra glória de Deus. É muito bom a gente ter amigos, né, gente? Mas o que eu vim falar pra vocês aqui, são o que vem acontecendo aí, né? Tá tendo um efeito, como se diz, um efeito dominó, né? De quedas, de retroceder, de voltar atrás, de, enfim, de muitas pessoas que estavam na presença de Deus. Pessoas que outrora contavam seus testemunhos. Pessoas que outrora afirmavam a sua fé em Jesus, que o senhor tinha libertado, estava, né? Enfim, seguindo a sua caminhada, a sua jornada cristã, né? E hoje, infelizmente, a gente vê essa pessoa retroceder, casamento sendo desfeito, Sabe, pessoas voltando novamente pra homossexualidade, pessoas voltando novamente à velha vida, às velhas práticas. E isso é, de um modo geral, muito ruim. Por quê? Além de descredibilizar, né, essa pessoa mesmo, que se ela voltar novamente, espero que volte, Essas pessoas que retrocedem, elas vão perder a credibilidade, você entendeu? As pessoas não vão acreditar nela mais, né? Aquele negócio, Deus perdoa, Deus dá nova chance, mas o povo não. O povo não perdoa e o povo realmente massacra, entende? O povo não dá mais credibilidade. Além disso ser muito ruim, o espiritual também é muito ruim. Porque essas pessoas estão à mercê de, sabe, de perderem as suas vidas. E se perderem as suas vidas, estando nas práticas de outrora, voltando como estavam, né, na homossexualidade, nas drogas, nos vícios, enfim, na velha vida que viviam, se morrerem daquele jeito, nós sabemos que, infelizmente, né, é claro que o segundo, os milésimos de segundo de vida das pessoas, ninguém tá aqui pra poder afirmar se vão ou não pro inferno, porque a gente não sabe, nós não temos essa, como é que eu vou falar? Nós não temos essa autoridade, essa sabedoria de saber o que acontece. Mas, a probabilidade de a gente entender que não vão ser salvos porque retrocederam, e a Bíblia diz que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Diz também que aquele que sai da presença de Deus, né, quando volta pro mundo, sete demônios piores do que aqueles que estavam, se aposta, o estado dessa pessoa é pior do que o de antes. Tudo isso, a palavra de Deus nos faz entender. Então, por isso, a gente tem esse entendimento, que é muito perigoso a pessoa largar Jesus e voltar pro mundo. Alguns dizem assim, eu não vou negar a mim mesmo. Então, você realmente não está entendendo a palavra de Deus, você não entendeu o que Jesus disse, né? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é negar a nós mesmos. Todo aquele que quiser seguir Jesus. Se não quiser, não negue a si mesmo, viva conforme a sua vontade, os seus deleitos, os seus desejos, e assuma as consequências que poderão ser eternas. Eternas. As pessoas não estão entendendo essa palavra. A eternidade, gente, é muito sério isso. Não brinca com coisa séria. Mil anos, dois, três bilhões, nunca acabou. E Jesus está às portas, o negócio vai apertar mais, e o diabo vai apostar até a mãe dele pra derrubar pessoas, pra jogar pessoas na lama, pra jogar pessoas no mundo, pra fazer com que pessoas retrocedam, com que pessoas voltem atrás. Isso é muito sério, gente, muito sério. E a gente precisa se atentar pra essa realidade. Então, eu estou vendo, né, pessoas retrocedendo. Pessoas retrocedendo, negando a Deus, negando a Jesus e não negando a si mesmo. Entendeu? Então, outra coisa que também eu quero ressaltar aqui nesse vídeo. Cada indivíduo é um indivíduo. Você entendeu? Nós temos uma digital. Que a minha não é igual a sua, nem irmãos gêmeos tem a mesma digital. Isso quer dizer que nós somos diferentes. Pessoas talvez possam ser parecidas no jeito, na fala, na aparência, mas somos pessoas diferentes. E às vezes, as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas pegam e misturam tudo. Tipo assim, pessoas que retrocederam pro mundo. Aí a outra pessoa já compara. Ai, o próximo vai ser você. Ai, o próximo que vai separar vai ser você. Ai, porque fulano tinha 20 anos de casado. Ai, porque ciclano tinha 20 anos de convertido. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Porque não, nós somos pessoas diferentes e as pessoas não são iguais. E não podem ser comparadas. Porém, cada queda que acontece respinga na gente. Respinga em nós. A queda mais trágica, a queda mais horrível, a queda mais, como é que eu posso falar aqui? A queda mais, vamos dizer, vista e serve até como referência de pessoas caídas e que pessoas retrocederam é a ex-missionária, a Lana Holder. A queda dessa mulher respingou em muita gente, respinga até hoje. Principalmente nos ex-gays. Respinga até hoje. Ah, porque fulana pregou no mundo inteiro, porque fulana... Ela ficou 6 anos e ela caiu. E a queda dela respinga até hoje. Em pessoas que negam a si mesmo, que vivem para Jesus e que deixam as suas vontades para fazer a vontade de Deus. O princípio é isso aí. As pessoas perguntam assim, missionária, então o que é a libertação? Para que eu possa entender que libertação é essa. E eu falo para você, a libertação é quando o pecado bate na sua porta e você consegue dizer não. Não, isso é uma libertação. Quando você não é mais escravo do pecado. Ali está o celular para que você veja pornografia e você vai falar, não, eu não vou ver pornografia. Está o momento oportuno para que você se masturbe, para que você peque e você vai dizer, eu não vou fazer. Você não é mais escravo daquilo, entende? Da homossexualidade, das drogas, está ali uma carreira de pó para você cheirar. E você vai dizer, não, eu não vou cheirar esse pó. Você tem opção, você tem escolha. Deus te deu essa liberdade para que você tenha escolha, para que você escolha sim ou não. Isso é a libertação também. Entendeu? Então, gente, a queda, nós vamos fazer uma live, depois eu vou fazer uma live com alguns meninos do LPD. E a gente vai falar sobre isso, a queda de rapazes que voltaram para a homossexualidade. Por quê? O que tem acontecido? O que tem, por que isso tem acontecido? Isso descredibiliza quem trabalha para Jesus seriamente, com seriedade. Isso descredibiliza quem está realmente negando a si mesmo. Porque alguns rapazes, sim, Deus arranca o desejo homoafetivo, sim, ele arranca. E outros não. Eles vão sentir até o último respirar, até a última batida do seu coração. Mas estão negando a si mesmo. E glória a Deus por isso. Mês que vem agora, o Iago e o Teilo vão retirar as próteses de silicone. Vão negar a eles mesmo e vão seguir uma caminhada com Jesus. E isso é importante. E o que nós estamos fazendo é dando esse suporte para que eles possam caminhar. Caminhar. Depois que eles já estiverem, né, com uma certa firmeza nos senhores, caminham. Mas a caminhada, ela é todo dia, gente. É todo dia. É todo dia a luta. Para a minha vida, para a sua. É todo dia. Todo dia a gente tem que negar a nós mesmos. Porque aparece, como aquela música, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas o que que vai fazer? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé. No Filho de Deus. Que morreu por mim. Que se entregou por mim. E eu vou me entregar. Eu vou morrer por Ele todos os dias. E vou negar a minha natureza. Vou negar os meus desejos. Vou negar as minhas vontades. Sim, eu vou negar. Sim. Agora, qual é a recompensa? O céu. A presença de Deus. O nome escrito no livro da vida. Tudo isso aqui vai passar, gente. Tudo isso vai passar. Ah, mas fulano está com 70, 100 anos. Mas ele vai morrer. Ah, mas eu não como carne. Eu só como frango. Vai morrer. Eu estava vendo o pastor falar. Isso é verdade. Ah, o que não importa. Você pode prolongar a sua vida mais. Mas um dia, todos nós iremos prestar contas diante de Deus. Todos nós iremos prestar contas segundo as nossas obras ao Senhor. Não tem como escapar da reunião do juízo final. Não tem como escapar. Todos nós. Mas a Bíblia diz que toda boca vai confessar e todo joelho, toda boca vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante daquele a quem nós haveremos de prestar contas um dia. Lá em Romanos fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós iremos prestar contas um dia. Não tem escapatória. Não tem como escapar. Eu e você iremos prestar contas ao Senhor. E a pergunta que eu te faço é o seguinte. Vai negar a si mesmo? Vai dizer não às suas vontades, aos seus desejos? Olha quem está aqui. Bom dia. Tem cobra aqui. Tem, né? É, ontem a gente achou uma cobra aqui. Gente do céu. Uma cobra se pode, né? É cobrinha que faz mal a ninguém. É, faz não. Tá bom, gente? Então é isso. Negue a si mesmo. E a recompensa é o nome escrito no livro da vida. A coroa de vitória. E nós iremos ver Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Que essa semana você tenha uma semana de vitória, de milagre, de bênção e prosperidade. A Casa LPD está indo a todo vapor. Nós pedimos a você. Ajude essa obra. Contribua com essa obra. Ore por essa obra. Faça parte dessa obra. Porque essa obra também é sua, tá bom? Beijo pra você. E até o próximo vídeo. E uma live muito interessante que nós vamos fazer sobre esse assunto. Ex-gays que voltaram. E aí? Vai negar a si mesmo ou não? Isso aí? Obrigado.